Esse momento chegou e hoje eu vou misturar o Johnny Depp com a Amber. Bate? Não bate, mas a gente vai misturar e a gente vai ver se essa mistura, em meio a tantos caos que aconteceram com eles, dá uma misturinha boa, não é não? Então, no vídeo de hoje, se preparem que a gente vai fundir essas duas pessoas e vamos ver no que vai sair, se vai sair um ser mais bonito, se vai sair um ser mais esquisito, o que será? Veja hoje no Fantasma... Mentira. Mas é isso, pessoal. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre o fim de tudo que aconteceu, misturando esses dois e no final vamos comentar aí o que a gente achou, não é não? Então, bora lá. Se inscrevam no canal. Quer misturar personagem? Quer aprender a usar o Ibspent? O link do curso está aqui na descrição e bora começar. Vamos lá. Eu comecei com o rosto de um, o rostinho de outro, misturando aqui, ó, fundindo. E a partir dessa função a gente começa ali a mexer as coisas. E vamos falar, gente, sobre essa sentença que durou, se eu não me engano, seis semanas, né? Gente, que parada demorada. E basicamente aí, se você está numa caverna, é quase impossível você não saber. O Johnny Depp, ele foi, ele já foi casado com a Amber, Amber, nunca saberemos, né, inglês. Inclusive, se você quiser pagar um inglês, mentira. Mas, enfim, eles tinham aí um relacionamento, ela se separou, ela entrou na justiça contra ele, falando que ele era violento, acusando ele sobre várias coisas. E aí, ele teve aí sua carreira cancelada, né, não? Deu ruim aí na parada. Ele era na época do Piratas do Caribe. Quem não lembra, né? Eu vou colocar aqui uma foto pra vocês verem rapidinho. E, cara, que sensacional. Adorava o personagem, adoro até hoje ele. E aí, ele acabou até perdendo, né? A carreira dele foi prejudicada por conta disso. E aí, anos depois, ele veio com um contra-golpe aí, processando a Amber por difamação e calúnia. E aí, a gente teve aí semanas, pós-semanas de audiência lá, que é bem aberto, né, pra todo mundo ver. A mídia super, né, deixou, fez cobertura disso, isso ficou bem alta. E eu não quis falar sobre até findarem e baterem o martelo. Então, eu até cogitei misturar os dois aí durante, mas eu falei, gente, enfim, enfim, enfim. Não levem pro pessoal eu tá misturando os dois, beleza? E aí, a gente acabou vendo que ela perdeu, sim, né? Ela foi acusada por calúnia, difamação e vai ter que pagar milhões, né? Que essa galera aí, eles não brincam, né? Eles, ah, processou, vai ter que pagar milhões. Falou tal coisa, vai ter que pagar milhões. E aí, ela vai ter aí que pagar milhões. Ela teve também, eles fizeram um baixo assinado pra tirar ela do papel de Aquaman. E eu vou falar bem pra vocês a sinceridade, assim, do que aconteceu, o que eu acho dessa parada toda. Na época, quando a Amber, né, tinha feito isso aí com o Johnny Depp, todo mundo tava cancelando ele. Eu não achei legal cancelar ele no âmbito profissional. Eu gostava da parada do Piratas do Caribe. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que a gente quer justiça, né? Mas eu acho que a justiça é uma coisa, a profissão é outra. E uma coisa é, tipo assim, ele ser desvalidado por não ser um bom profissional, por faltar, por não ser responsável. Outra coisa bem diferente é ele sofrer no âmbito do trabalho dele, uma coisa que ele fez de outro lado. Mas é minha opinião, como eu falei pra vocês. Se vocês quiserem que ele se lasque, é a sua opinião. E eu não gostei disso na época. Eu não gostei desse cancelamento por parte, né, que as pessoas estavam fazendo por ele. Eu não concordava, eu também tava super tipo, ai, nada a ver o que ele fez, que horror. Tomara que ele tenha que pagar mesmo, enfim. Mas na parte de cancelar ele, fazer ele perder um papel, né, na área profissional dele, eu não, na época eu também não fui muito a favor. Anos depois essa roda girou, né, não? Sempre gira. E aí a gente vê, aí a gente testemunhou a Amber e várias coisas que ela tinha dito, caindo por terra, provas, ex-esposas do Johnny Depp falando que ele tinha problemas, mas nunca bateria numa mulher. Algumas, ela também tinha, ela sofre de, ai gente, qual que é o nome? Ela sofre de, ai, não é borderline, ai, nada disso. É aquelas que as pessoas têm mudanças repentinas de humor. Não é bipolaridade, é que as pessoas estão falando bastante recentemente. Enfim, mas aí ela tem aí um problema, inclusive parece que uma ex-namorada dela, ela avançou publicamente nessa ex-namorada, bateu nessa ex-namorada e aí ela já tem esse histórico e tudo isso foi complementando aí na audiência dela, né? E aí a gente teve aí a sentença e ela já tava sendo cancelada então, né? Ou seja, né, ele estava fazendo um abaixo-assinado pra que ela fosse retirada do Aquaman e eu também não acho legal, não sei, gente, eu não gosto dessas paradas. Eu acho que ela vai ter que pagar milhões aí pra ele e tá tudo certo. Ela foi condenada pelo que ela fez e é isso. Eu acho que, enfim, é uma parada muito doida esse negócio de cancelamento. E as pessoas começaram a falar que a atuação dela não era boa. Eu assisti Aquaman, como eu falei pra vocês, a atuação dela não me incomodou na época do Aquaman, que não tinha essa repercussão toda. Eu achei até legal a cena que ela vai contra a própria família dela, né? Pra tá ajudando ali o Aquaman. Tem uma cena que ela entra no avião, enfim. E eu achei bem interessante, eu gostei bastante da atuação dela. E é isso. Então nós temos aí essa questão toda que aconteceu e eu sempre falo, e vou falar pra vocês, gente, que eu acho que tudo que acontece, principalmente que a gente vê muita repercussão, que acontece muito, é muito pra gente refletir, sabe? Então, quando era a vez do Johnny Depp, ele sofreu todo um cancelamento, né? E a vez que é dela, também da Amber, tá tendo todo um cancelamento. E o que acontece na vida deles é uma coisa que não altera a nossa vida nem um pouco. Ah, e o que que altera o Johnny Depp ter sido cancelado lá atrás? E o que que altera na nossa vida agora? Tudo vindo à tona. E a Amber ter sido condenada agora, né? Tipo, não altera tanto a nossa vida de fato. Então, o que a gente consegue fazer com tudo isso é tirar mensagens, tirar aprendizados com as experiências das pessoas, entender, né, sobre a capacidade do ser humano, como que funciona, porque é tudo muito do extremo, tudo muito pegando muito pesado, né? Mas basicamente é isso, assim, um resumão aqui, falando um pouco aí do que aconteceu, o que eu acho dessa loucura toda que aconteceu. Lá atrás aqui, como eu falei pra vocês, lá eu não achei legal o cancelamento com o Johnny Depp. Aqui também com ela sendo tirada do Aquaman também, eu não vou falar pra vocês que eu concordo, porque eu não concordo. Eu concordo dela pagar o que ela tem que pagar, né, no âmbito ali, é, na parte criminal ali do que ela fez, que é os milhões que ela vai ter que pagar, mas, e ele também na época, mas misturar essa parte profissional eu não curto muito. Agora, falando da mistura, né, eu peguei a base do rosto da Amber e comecei a colocar traços do rosto do Johnny Depp, né? Então, eu deixei o rosto dela mais quadrado, mais marcado, maxilar, igual é o do Johnny Depp. A boca eu tirei totalmente e coloquei, é praticamente a boca do Johnny Depp, ainda coloquei um batom, um vinho, vejam só. Também eu fiz o nariz dela ficar todo moldado, igual o nariz do Johnny Depp. E eu também apaguei a bolotinha do olho, né, ela tem o olho azul, se eu não me engano, e eu tirei e coloquei a bolotinha do olho do Johnny Depp. O formato do olho ficou igual do Johnny Depp. O cabelo dela, eu não tirei o cabelo dela, mas deixei o cabelo dela com a tonalidade do cabelo do Johnny Depp. E eu também fiz toda essa parte da sobrancelha. Tinha uma sobrancelha fininha, um negócio assim na régua, e aí eu fui lá e fiz a sobrancelha dela ficar maior, menos definida, como a do Johnny Depp, e ainda mudei e escureci um pouco mais a sobrancelha dela. Com relação à base da pele e tudo, eu permaneci com o dela, né, então a gente permaneceu com a base de pele dela, a base de cabelo dela, e aí os traços do Johnny Depp a gente colocou nela. Esse aqui foi o resultado final que vocês estão vendo. Eu não sei o que dizer. Eu olho, vejo uma Amber, olho, vejo um Johnny Depp, olho, vejo um Johnny Depp na Amber, e a Amber no Johnny Depp. Mas essa era a intenção. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Temos vídeos aqui todos os dias. Estou vindo com várias novidades, testando vários conteúdos. Então, se inscreva pra não perder esses conteúdos que eu estou trazendo por aqui. Link do curso aqui na descrição pra você aprender a usar o Ibis Pente. E até o próximo vídeo.